Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, vamos lá então, prosseguir a nossa maratona Resident Evil. O que é isso aqui, por sinal? Não lembro de ter explorado esse quadro aqui. Tem um botão embaixo dessa foto, você vai apertar? Pô! Eita! O sacrifício morre. Bom que você já pode usar um dos itens aí nesse quadro. Tem uma garra do jaguar. Seu sangue forma uma serp... O que foi, pô? Por quê? Você me pergunta o quê? Você não gosta quando ela fica morrendo assim no circo? Você não gosta, vai? Eu tenho culpa, cara. Aí, gostone, vou usar aqui então. Eu preciso de três pedras. Opa, chegou o Sgate. Peraí, peraí. Danadão. Peraí. Picha, mentira. Eu não falei nada. Eu também não falei nada não, vocês estão ouvindo coisa. E aí, seu puto? Seja bem-vindo, Sgate. Nosso querido Sgate vai ajudar a gente também. Cara, vamos lá, né? Oi, Sgate. Oi. Ele já começou fazendo o quê? SpimmyRound, né, velho? Lógico, tem que ter o SpimmyRound. É, eu acabei de ver aqui, cara. Sato. Mano, o jogo travou de novo. Sempre que eu entro numa porta, o jogo tá travando, velho. Como assim, cara? Ué. Mano. Travou de novo? Será que eu tô colocando uma ISO errada? Porque eu tenho mais de uma ISO do Resident 2 aqui. Eu devo estar colocando a ISO errada, mano. Disco 2, disco 1. Ah, eu tô jogando o DualShock, né? Sim, é o DualShock. É por causa disso, Cruz Credo? É por causa disso, velho. Eu tô abrindo a outra ISO, velho. Pronto, agora sim. Você colocou a ISO que não é DualShock? É, eu coloquei a ISO que não é DualShock. Agora voltou aqui, quer ver? Aí, ó. Agora funcionou, mano. Tá na demência, bicho? É um gêmeo, cara, pô. Tem aqui, hein? Tá falando pra... Ah! Você disse... Pior que eu nem... Pior que eu nem sabia que podia acontecer isso aí por causa de os outros ISOs. Eu achava que valia a pena, tanto faz, assim. Não, mas direto. Tem vários jogos que se você coloca a ISO errada, ele crasha o save, mano. Não tem como. Valeu aí o inconveniente. Obrigado pela coca. Tamo junto. Ah, inclusive a galera que tá assistindo isso pelo próprio YouTube, quando eu agradeço o coca, é o sistema da Nimo da galera que tá ajudando o canal. Então, se você tá no YouTube ainda, pare de frescura e vem pra Nimo, mano. Cola aí, cara. É, vem pra Nimo procurador, velho. Melhor coisa. Chega aí, bora procurador, mano. Alguém é louco, velho. Valeu, Camijojo. Tamo junto. Vamos lá. Puta, pior que eu nem lembro. Eu não lembro tudo bem. Será que é aqui, ó? Aposto que também nem o Sgade deve lembrar o que você tem no inventário pra saber onde você tem que ir. Não, eu tenho... Eu tenho o corde e eu tenho a chave de coração. Ah, tá. Tem que abrir as portas de coração, né? A do coração só abre uma porta. É, só abre uma. E qual porta? Aí onde você tava indo, você já foi, então. Já, já tinha vindo aqui. Já. Você encontrava a menininha que o Sgade odeia. Ah, menina monstro, né? Xavi. A menina monstro. Ó, galera. Essa chave você vai usar ela numa porta e tem interna. Ó, a gente tá quase batendo 800 subs aqui na Nimo, bicho. Então vamos ver se a gente consegue bater isso hoje. Quem não tem conta, faz uma conta rapidinho aí. Não precisa de conta fake, façam contas suas. Para de conta fake, porque isso aqui não agrega porra nenhuma. Tá ligado? Opa! Não precisa de conta fake de zoeira, não. Alguém me chamou? Vai tomando cupo. Enfim, quem não tiver conta, faça suas contas e cola aí. Valeu, Daniel, JustMile, MeetsterX, obrigado. Valeus. Ai, meu Deus. Que sinique. Eu tenho que lembrar aonde que eu uso a corde. É, a corde é o que o Sgade falou. Cara, isso aí era opcional, mas já que você pegou, agora eu tô usando. Mas usa onde? Mas usa o Sgade, tem alguma preferência de lugar para usar? Ou tanto faz? Com a corda de janelas? É, com a corda de janela. Faz o Nidune, escolhe aí. Não, sério. É porque eu não pego essas cordas aí. Mas o que faz a corda exatamente? Eu não entendi. Ela tampa a janela. É pra isso? É, tem duas áreas que você pode chamar, você pode chamar, você pode tampar a janela. Você pode chamar, é ótimo. Entendi. É que eu não pego, porque isso daí, cara, se você fizer a rota correta, não precisa dessa corda. Porque o zumbi depois não vai invadir lá, entendeu? Na verdade, no cenário A, né, se não precisa também dela. Então, nem no A não precisa. Eu tava guardando baú essa corda. O Gabi estava indo certinho, aí ele retrocedeu tudo. Ah, filha da mãe, obrigado. Vou voltar agora. Puma, é que no B, no cenário B, se você for no lugar errado, os zumbis vão aparecer antes. Pela janela. É, que é uma coisa. Valeu aí, Rafael, pela coca. Eu tenho uma dúvida. Valeu aí pelo sub, Diogo, tamo junto. Manos, será que no Resident 2, no Resident 2 pra PS4, eles vão manter esse sistema de, tipo, cenário A, cenário B, ou vai ser uma coisa só? Eu acho que vai ser uma coisa só. Esse negócio de cenário A e B era a limitação da época, porque cada jogo era muito grande pra caber em um CD só, então eles tinham que fazer isso. Entendi. Mas no Play 4, acho que não. Ou talvez mantenha, só que não tem essa de ficar trocando, né? Aí não sei. Ah, achei a porta. Nossa, só uma porta mesmo, que bosta de chave. É, mas o leque de possibilidades que essa porta vai levar é bem alto. No, já achei umas drogas aqui, viu? Que? Você tá com a corda ainda, não tá? Não, já guardei no baú. Ah, guardou. Se livrou. Ele podia usar nessa sala aí, ó. É, nesse... Ah, já que pegou, podia... Ah, mas eu vou ficar... Já que pegou, podia ter tacado aí, né? Todo mundo foi falando, eu nunca usei a corda, eu nunca usei a corda. Não usei, porra. Não, ela é opção não. Tem que nem ter pego ela. A gente falou, não precisa usar porque você pegou, só por isso. Ué, aqui... É aqui no botão que eu usaria a corda? Sim, aí as janelas que estão quebradas, você fecha com um treco de metal. E no outro corredor também tem esse negócio. É, lá no corredor do Licker, o primeiro Licker do jogo. Só que que nem eu falei, se você fizer a rota certa, não tem risco de... É que nem no longplay que eu trouxe lá pro canal. Ai, meu Deus, tô ouvindo uns barulhos, que porra é essa? Mano, eu tô ouvindo uns barulhos, valeu aí, Dania, obrigado, Vini, pelo monte de coca, mano, obrigado de coração, velho. Essa parte é chata. Parte aí, velho. Pariu! Ignora, porra. Tem um truque nessa parte aí. Mas nem sei o que acontece nessa parte. Ah! Ah! que pariu! Agora você sabe. Agora, agora você sabe. Nossa senhora! Até gorfei na minha mão, velho. Tá aqui lá, merda. Nossa, não vi o cachorro, tá escuro pra caralho. Como que você não viu? Entendi. Tá escuro pra mim, essa... Nossa, ele levou o hit do primeiro cachorro. É, a parte chata é que os outros dois cachorros bugam no corredor, então... Mas não tinha adiado porcaria nenhuma, porque você já levou o hit do primeiro. É, mano. Valeu aí, Camijojo. Obrigado, Nid. Valeu, Nid. Tinha uma tática pros outros dois ali. Ah, bom, é que você vai pegar uns itens bons aí. E tem um puzzlezinho pra fazer aí nessa sala. Tem um esquema aí. Opa, pera aí. Vamos ver, então. Esse puzzle não é fácil. É, é facinho. Ah, realmente parece ser fácil mesmo. Ah, é fácil. Ah, é fácil. Aí, ó, vocês que fizeram vocês que fizeram o Enem, só fazer umas contas aí, ó. foi? Foi? Maravilha. Acertou? Acertei de primo, maluco. Sou bom, mas como. Minha mãe é professora de matemática, se não for bom, ela quebra meu rabo, velho. Ah, oiz, 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 tem outra solução aí, ó. Ah, então, é isso que eu esqueci de falar. Tem várias soluções. Quer dizer, eu fazia uma, mas não era essa. Ah, meu Deus. É porque esse puzzle não é tão difícil, cara. A gente precisa chutar tanto pra acertar ele. Ah, é bom que, se caso eu volte a jogar R2 e traga no meu canal, eu vou comentar essa parada aqui, eu também não lembrava que tinha várias soluções, não. Valeu, Daniel. Obrigado, Letícia. Gabs, por que você parou com algumas séries? Que séries, especificamente, você está falando, Daniel? Só pra eu saber aonde que eu começo a inventar a desculpa. Mentira. Entendi. Só pra saber qual série que você está falando. você ficou com o seu momento, velho. Ele pegou a tática do passinho, mano. É igual o primeiro, né? É, só que esses daí, eles são mais chatinhos de você sair correndo quando eles já vêm pra cima. Ele não vai matar os cachorros? Deixa os cachorros soltos ali? Deixa esses punheteiros lá de boa. É, correr risco de levar hit, né? Ah, mas, oisgate, você sabe que isso aí vai trocar daqui a pouco, né? É, eu aprendi. Eu não sabia dessa combinação aqui. Eu vi em vídeo isso. Valeu, Yuri. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, meu caro. Quase 800, hein, galera? Quase 800. Que delícia, velho. Eu preciso empurrar aquele caminhão com alguma coisa pra que eu não posso empurrar sozinho. Será? Será que é isso? Caralho, essa de combinar três ervas verdes tem gente que fica puto porque você gasta três verdes sendo que é a mesma coisa de fazer um verde vermelho. É, então. Só pra economizar espaço, né? Você só tem curiosidade. Ah, sim. Isso é bem válido. Eu não me importo com isso, não. Ô, Gabs, explora direitinho. se tem mesmo quem empurrar esse caminhão ou não. Tem que explodir o caminhão. Nossa, valeu aí, Kaká Lemotas. Obrigado, Darkness. E valeu aí também mais um queridão que se inscreveu aí. Obrigado, gente. De coração, mano. Os números aleatórios do celular. Sensacional. É, às vezes o número aleatório eu não sei quem é. Daí tem que trocar o nome. Será que eu tenho que... Tem algum painel aqui atrás do lado. Fia lá. Pera aí. Ah, é. Falaram do The Walking Dead lá. O episódio 4. Episódio 4? O que que tem? Ah, tá. Dá certo. Não, isso eu não abandonei. Isso eu não abandonei, não. Eu só dei um tempo. Até porque eu tô focando em muitas outras coisas. Quando passar a Maratona Resident Evil, a Maratona Spyro e a Maratona Kingdom Hearts, eu vou ficar 100% livre de maratona. Eu só vou fazer sériesinhas assim. e vou poder voltar ao normal. Porque senão o bagulho fica muito louco, tá ligado? Entendi esse tiro aí aleatório. Ah, pra ver se tem alguma coisa. Não tô achando nada. Não tem nada aqui. É isso, eu ri mesmo, pô. Ri mesmo. Ri mesmo. Ri pra caralho, pô. Ô, Ganes. Oi, que? Não tá achando nada? Porque eu acho que não é aí que você tem que ir, né? É só acho. Mas, que é de morto de tudo. Vou ter que passar por você. Você vai se encontrar. Contra o lugar que você vê aí, cara. É que sabe o que é, esguide? Ele enculcou com o carro só porque é 3D, tá ligado? Por isso que ele enculcou. É um objeto que dá pra interagir, né? É. Eu tenho essa também. Ai, passinho do Romani. Passinho do Romani. Passinho do Romani. Assim mesmo. Caralho. Entrei, entrei. Entrei. Entrei mesmo. Entrei nessa porra, caralho. Ô, Darkus.Z, tamo junto. Re3. O cara falou que é o game favorito dele. Ô, Gassos, quando o cachorro começar a correr assim, mano, você esquece, cara. Esquece a Tactic Stealth. Sala da Autópsis. Eu na parede. Uhuuuua! Caralho, fudeu! Fudeu! A gente começou bem isso aqui, né? Mais pra frente, mais pra frente, você sabe que vai ser uma maravilha, né? Porra! É a melhor coisa da gente falar. É de se sair assim mesmo. Cara, eu prefiro limpar essa área aí. Tudo bem que troca depois. Ah, eu também prefiro. Esse cachorro irrita pra cacete. E eu mato com a G.L. Explodindo ele. Eita, você tava no vermelho, meu Deus do céu. Tava, quase faleci e tive que voltar tudo. É, esse é o lugar. Opa! O lugarzinho secreto. Ô, gente, tira uma dúvida minha. Quem tá pelo celular ou quem pode ter acesso ao celular, abre o aplicativo da Nimo. AAAAAAAH! Não cê veio, Cruz Credo! E faz isso. E faz isso. NÃO! Eu pego. Tá pego. A puta que pariu, velho. Parecendo eu gritando aqui com susto. Eu levei mais isso. SAI! Não, não, não. Você gritando no S-Gate é a melhor coisa, velho. Não é, acordou minha mãe naquele dia. Lembra? Eu lembro. Você tá batendo na porta aqui. Eu foda-se, minha vida, velho. Eu foda-se, minha vida, velho. Nossa. É o bueiro, velho. Tem que descer no bueiro. Agora cê fala! Agora cê fala! Eu tô tomando uma... Tomando uma chupada do cachorro, velho. Cê fala essa merda. Caralho, velho. Você tá parecendo um biscoitinho, velho. Ainda bem que eu fiz um save, velho. Senão eu ia voltar pra caralho. SAI, SOTO! Que bueiro, velho. Que pula de bueiro, porra. No fim do corredor aí. Onde você vem, onde você salvou, na verdade. Uu, cosseta. Ah, tô vendo agora. Sim, desce, pelo amor de Deus. Então, gente... Essa parte, ô, Gardo, agora que cê sabe, você conta, cheguei, já vai pro bueiro. É, um bom ponto. É, um bom ponto. Essa parte tem que ser ligeira. Percebi, velho. Valeu aí, Jefferson. Obrigado pelo sub. Tamo junto. Acho que alguém mais deu o sub aí. Muito obrigado. Acho que só falta um sub agora pros 800. Vamos bater hoje essa porra, velho. Delícia, cara. Eu defini... Ah, abri o app, aaaah. Eu não sei que tem que ver. Claro, TC. Eu vou salvar meu progresso aqui, porque vai que eu esqueço disso? É melhor salvar mesmo que... É, melhor. É melhor, é melhor. Player, ah, zero, um. Story, story, um. Eu tô descobrindo uma das principais razões que eu não gosto dessa parte, velho. Mas é um preconceito. Não, não é pra berrar não, gente. Eu tinha pedido pra abrir animo e ver se tá aparecendo... Eu tinha pedido pra... Para de... Eu tinha pe... Eu tenho uma stone aqui, eu tenho uma bolgan, velho. Não, não. Na verdade, você tem... Na verdade, você tem metade de uma stone. Eu tenho uma stone. Tá bom. Não pode... É, é porque não dá pra usar. Você tem que achar a outra metade. Tá, então. Se quem puder, abre o aplicativo da Nemo. E... E vejam se tá aparecendo algum banner nosso do canal, só pra saber mesmo. Tipo, um banner lá na tela inicial, que aparece vários banners, se você dá scroll lá. Vê se aparece algum do canal aqui. Só pra... Só pelo ruê mesmo. Só pra... Pra ver se aparece. Tá, eu vou tirar isso aqui. Eu só vou manter três coisas aqui de... É... Renade Launch. Eu posso te falar a real? Hum. Você nem vai precisar ficar se mexendo com o inventário agora. Vai rolar uma paradinha aí, você não vai nem precisar se preocupar com o inventário agora não. Ixi, Maria. Se foca em fazer isso depois do que você fazer uma outra parada. Ai! Oxe! Mas dava pra deixar um negócio já equipado. Que adiança do demônio. Pera aí, pera aí. Temos que ir agora, amor, ok? Se ficarmos aqui, aquele monstro nos encontrará. Vamos lá. Não! Eu não vou. O que é o que é? Você não confia em mim? Não é isso, Clare. É por causa do meu pai. Ele está lá lá. Eu ouvi ele chamar meu nome. O pai deve ter sido atrasado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Não vá em si. Sherry! Sherry! Ah, não, velho. É sério, mano? É sério isso, velho. Eu falei. É sério. Agora, eu vou continuar o jogo. Tá, então, eu não tenho arma, imagina que eu tenha que correr igual um demônio, né? Só pra constar, correr com a Sherry? Correr com a Sherry? Você está querendo dizer? É. A Sherry mais merda. Eu tenho as pernas curtas. Eu percebi, eu tenho um cachorrão gostoso. Ai! Chispa! Ah, e tem um lugar aí que é opcional também pra você ir. Mas é bom. Claro. É bom ir porque, é, tem... Meu, coisa boa lá, velho. A menina vai morrer. Mal começou e já vai morrer. O que vocês acharam do banner que está aparecendo aí, gente? Animo que fez. Eles me deram essa honra aqui de ter um banner na plataforma, velho. Eu achei... Acabei de ver o banner, não tinha visto ainda. Achei da hora. Achei massa. Sim, eu vou mover a alavanca. Você disse puzzle das caixas? Ah, é. Foi um puzzle das caixas. Faz uma ponte. É, eu já imaginava. Assim que começou a subir a caixa, já se lascou-se. Valeu aí, Kami Jojo. Obrigado pelas cocas, manas. Então, restart. Você abre o aplicativo lá na parte de cima do app vai ter uns banners, tá ligado? Você vai passando assim, ó. Um dedo. Aí vai aparecer um bannerzinho nosso lá do canal. Lives aleatórias de coisas aleatórias. Adorei, mano. Melhor... Melhor definição pro anal. Para de rir. Para de rir que ele está de olho. É porque eu estou imaginando quando você tiver que voltar, velho. Vai ser tão legal. Ah, meu cristo. Sai toda! Assim mesmo? Nossa, ele saiu da sala. Eu odeio esses cachorros. Eu já falei isso pra você? Eu odeio esses cachorros. É, então. Isso é irônico, sendo que você tem a pretinha, né? Dá pra ver pelo PC também? Não sabia não, galera. Oh, peguei munição, velho. De rounds, vou tacar a bolsa nele. Valeu, Egg Darkness. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Como junto? Como é que é, Sgade? Ele pegou a lancheira, né? É, é isso que eu ia falar. Munição parece uma lancheira. Ah, eu não tinha visto. Foi mal que eu tinha chamado. Qual uma lancheira, essa porra? Uma lancheira. Combina com a chama lancheira. Eu estou gastando bem. Não! Agora que eu não vi, essa porra. Caraca! Ah, vai tomar no cu, velho. Deve ter morrido, né? Provavelmente. Não! Não! Ah, não. Ele usou. Ah, usou. Nossa, qual os oleks? Eu estou dando... TOTO! Da porra! Sai na minha frente! Mas eles não falam de me casar! Porra, velho. O cenário B daquela tem zumbi, né, porra? Mas eu vim aqui e não tinha nada, velho. Está fechada essa porra! Tem que ir na área das caixas, porra. Porra, ele estava lá, ele saiu. Mas lá eu não consegui descer, velho. Ela não desceu. Ah, você não olhou direito. Ah, você tem que arrumar as caixas. Nossa, eu estou até mancando por causa do Totó, velho. Puta que... Ah! Morde meu cu, morde isso, morde, morde. Morde, 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 seu filho da puta. Isso, morde mais, morde mais que eu gosto. Isso. Tá aqui, minha merda. Ai, meu Cristo. Ah, é, batemos 800 subs, aê! Parabéns pra nós. Cachorrinho nos aplaude agora, que delícia. Eu ia falar, não, não, mas esses cachorros têm umas caras de... Ah, tem que desculpar. Caramba, eu sou um idiota. Como é que é, né? É o cachorro derramoso. Enfim. Vocês curtiram o banner? Bem legal, também curti bastante. Também curti pra caralho. Eu não, porque eu não cheguei a ver. Só dá pra ver no celular? Acho que só... O Zero falou que dá pra ver no PC também, mas... Sei não. Não precisa ir ver no PC. Ah, ela sobe em cima, que otária, velho. Entendi. É por essas animações que a Sherry é muito fofa. Valeu aí, pamô. Valeu, camijojo. Tadinha. Pô, uma mofofa, velho. Ainda mais ela empurrando a caixa. Não, mas o Skate. A perna dela escorrega. Mas o Skate que não gosta. Eu gosto da Sherry. Eu acho ela muito fofa. A Sherry dá preju, cara. Valeu aí, Kaka. Não, valeu pra todo mundo, na verdade, que se inscreveu. Vocês são fodas, mano. Valeu mesmo. É nóis. Mas a Ashley é pior. É, então... Aí você vai lá pular dois ou três numerados, e você descobre que a Ashley, e você fica até feliz com a Sherry. Tá muito bonitinha, mano. Essas animações de subir caixa com a Sherry, velho. Pronto, acho que agora eu consegui fazer a ponte. A ponte que caiu. Sabe o que é mais legal, pô? O mais legal é você fazer a animação dela em alta velocidade, assim. Ah, não! Mano, eu tô muito bicho. Eu tô no danger, velho. Eu tô no danger, cara. Você tá no danger? Tu, velho. Os totó lá, mano. Nem consigo subir direito os lugares aqui, ó. Cara, eu joguei spray e voltou pro dead. Tá certo, né? Fazer o quê? Pior que eu tô... Tô brincando com os cachorros? Primeiro lugar que eu vim foi aqui, velho. E eu voltei pra morrer pros doggy e gastar meu medkit, velho. Tudo bem que tu pegou a munição, mas... Foda essa munição. Ah, a explosiva é bom, cara. Vai ser importante. É opcional, mas... Eu tô quase dead. Eu que pego algum medkit aqui, o med porra? Não. Poxa, peguei outra chave aqui. É só isso que você tem que pegar aí. E agora eu vou? Você tem que voltar agora. É a chave do... De paus. Eu vou morrer, puma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, puma. Ai, eu vou morrer, que é o toque, puma. Eu vou morrer, puma. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Não pega não. Não pega não. Corre, filho da puta. O resgate, ele vai morrer pro re. É. Os caras show desse jogo aí. Eu olhei a cara dele de perto agora. Realmente, cara. Defeito. Eu acho que as do re1 é pior. Não beija e age o re1 não, valeu pelo sub. Entendi. Nossa, conseguiu ainda. Eu consegui encontrar algo mais para você. Aqui. Aqui é o meu. Obrigado, meu querido. Valeu pelo sub. Obrigado, mano. É nóis. Obrigado, sweetie. Agora, por que não vire aqui? Eu quero que você fique comigo. Eu não quero, não. Claire. Eu não posso chegar no vento de ventilação mais. Mas não se preocupe, eu vou encontrar outra maneira. Não vai, não. Eu posso cuidar de mim. Não vai, não. Espera. Sherry, volta. Sherry. Sherry. E a guri vazou também, né? Ela olhando, tipo, indecisa ali. O que eu faço agora? Ela, tipo... É muito bonitinha, velho, dessa Sherry. É, linda. Maravilhosa. Especialmente sendo comida pelos cachorros. Mais linda ainda. É, para correr com ela é uma merda, pô. Mas aí já é uma outra história. Não tem um... O que falar. Valeu aí. Eu odeio ela mais pelo fato de fugir dos bichos. Você odeia todo mundo. Porque... Izzy, fala para nós. Por que você odeia a gente? Não, eu odeio a Sherry. Não você. Vocês são brothers. Ah, que amor. Para que eu vou odiar os caras aqui? Até gozei aqui. É amigo? Até gozei! Porra, ele devia ter organizado o inventário. É, eu falei para ele organizar depois, ele esqueceu. Eu ia. Eu vou matar esses dogs, velho. Mata, mata melhor. Mais que outra arma. Qual é a melhor arma para matar os dogs? Pistola. Você está me tirando, né? Ah, eu mato na pistola. A Bulgan também mata. Qualquer arma vai matar, na verdade. Mas eu tenho que mirar para baixo. Porque a pistola é a padrão, né? Você tem que mirar para baixo? Não. Se você mirar reto, normal, já acerta. Só que tem que esperar ele levantar para não acertar o outro. Se eu soubesse isso, eu tinha matado os Totó mais cedo. Totó zumbi. Valeu, Pedro! Valeu, Camijojo! Porra. Desse jeito mesmo. Ah, e a pistola da Claire também é forte. Não precisa ficar... É, então. Tem menos bala, mas é mais forte. É mais forte. A do Leon é levar um monte de tempo para matar esses caras aí. Tá, agora eu peguei a chave do precinto. Precinto, pinto e agora. Valeu, Kawa. Seja bem-vindo aí, mano. É nóis. É, ele descobriu para quais inimigos que trocou. Não, eu falei, não corre, ele corre. Cadê? Volta, cachorro! Volta! Nossa! Agora volta que canteu, velho. Mano, o Sgade, olha a sala que ele se enfiou, velho. Essa sala da autópsia. Essa daí tem que ser ligeiro. Mano, que essas balas? Tá cheio de zumbi morto aqui. Pelo menos é... Parece. Sabe que vai dar merda. Eles vão levantar. Ah! Pera aí, abriu alguma coisa aqui, velho. Que porra é isso? Ah! É, é, é. Jesus! Carro! Ah! Que porra! Ai, nossa, velho. Caralho, césar. Ah, no último, velho. Putz, quase foi perfect, cara. Pariu, velho. Caralho, pra quem tá jogando de prima, né? Ele foi bem, foi bem. Pra quem tá jogando de primeira. Já saiu com o Licker do meu lado. O problema é que ele sai... É, ele sai e já tem um tiozinho esperando o N ali, ó. Você tinha que estar com a GL. Eu posso matar ele? De ácido ainda. De ácido. Não compensa tu matar no... É, volta lá e pega. É, o negócio é pra cá. A ácida é a melhor. Mas não volta também no rápido. Eu vou voltar no rápido. Essas perninhas. Boa, cara. Para de rir. Uma das pernas dando no rápido. Olha, é sem comentários pra esse aí. Eu vou até olhar uma outra coisa aqui. Que porra! Caralho, eu nunca vi isso, velho. Eu tinha, eu tinha lá, um Speed Racer, velho. Speed Racer. Valeu, Nicolas, pelo saco. Meu Deus, barro do... Parece uma bolinha de Bimbal, velho. Meu Deus. O cara vai ter que enfrentar os bichos assim no 2, cara. Ah, vou. Dê o dedo que vai. E olha que eu tenho que segurar o botão com o meu dedo. Vou matar com o dedo a menos ainda. Backspace. Aí, pau no cu. Chega mais. Boa noite, Thaís. Você fode, otário. Se você joga no PSX, o F4 que acelera. Ah, obrigado por falar, Sgade. Eu nunca lembrava qual era a tecla de acelerar no PSX. No PSX é o Backspace. Backspace. Você não lembrava, não? Não. Pra cá eu não vim ainda. Ah, não. Vim sim. Eu vim daqui. Você já foi errado de novo. Eu sei. Eu sou burro, pô. Desculpa. Quer dizer, na verdade, você foi... Ah, tem outro! What the f... É, tem isso também. Ele foi rápido. Errou os tiros, né? Ah, não, velho. Não vai me foder tanto assim de graça, não. Vai se foder essa porra, mano. Isso, chupa meu pauta, né? Vamos voltar lá e pegar essa bosta, velho. De novo. Nossa, gastei bala pra porra. Tomei hit, não. Vou voltar e a gente vai fazer de novo. Nossa. Mano, levar essa voadora, mano. É a pior merda que pode acontecer, velho. Pulo do macaco louco. Tinha que ser comido, né? Não, isso aí é dos hunter do macaco louco. Pera aí, né? Do leaker também? A do leaker, eu falo que é o pulo da garrinha, mas... É que, sei lá, esse do leaker é mais fácil de evitar do que o do hunter, né? A do hunter é bem pior de evitar. Ah, eu já sei onde usa esse cartão aqui. Aê, manjou onde usa. Já manjei, pô. Faço, faço. Esse cartão também é opcional, mas é bom pegar ele. Fica na porra. Meu cacete, meu. Valeu, Pedro. Me readori, vi. Lindona. Pô, eu nem jantei ainda. Devia estar jantando. Entendi, isso aí, gente. Só tomei banho de janta, que é bom, né? Eu já fiz tudo, já. Opa, vamos equipar essa porra. Valeu, Débora. Seja bem-vinda, minha querida. Ó, chupa essa bala, seu otário. Derrete aí, seu trouxa. Filha puta. Ah, tem outra! Que era esse que tinha me dado a bica? Achei que era o mesmo que tinha brotado de novo. Não, são dois. São dois bichinhos. Um cristalado, né? É. Voltou pro estomazil mode, mas pelo menos tá menos pior. Tudo bem, eu deixei o ar exatamente pra isso. Não, cabelo, hoje eu não tenho, velho. Categoria de speedrun usando fast forward. Não, não tem. Pronto. Valeu a ideia de Mask. Obrigado, Daniel. Valeu, Pamu. Juntos. Ó, essa sala, eu te falo uma coisa. Você tem que saber o que você vai pegar. Você pode pegar, vai ter uns itens aí. Tá, além da munição, né? Obviamente. Dentro do armário. O que você pegar aí, não vai tá com o Leon. Você não vai poder pegar com ele. Sério? Exceto as munições. As munições aí de pistola, de bull gun, você pode pegar. Isso aí não tem problema. Eu tava falando do side tech. É, agora os dois itens dentro do armário que você pegar, o Leon não vai poder pegar quando você for jogar com ele. Mas isso vai ter muito prejuízo? Deixa eu ver os itens primeiro. Acredite, vai ter. Dependendo.